Ô Miro, você comentou sobre essa coletiva que ele deu para a mídia independente, qual vai ser o papel, inclusive, qual peso vai ter a mídia hegemônica, enfim, nessa campanha eleitoral? Eu li hoje, se eu não me engano, no UOL, uma análise sobre como a Igreja Universal e a Record estão batendo na esquerda fortemente, né? Tem até uma fala de um bispo ali, se você acredita em Deus, enfim, você não vota na esquerda, algo do tipo. Qual é o papel? Como você imagina que vai ser realmente essa condução da mídia hegemônica em relação à eleição que está por vir e as pesquisas que indicam o Lula como favorito? Sobre a Igreja Universal, eu sugeria que o Edir Macedo, o bispo, é bispo, né, que ele chama, é bispo, né, porque tem bispo, tem apóstolo, tem pastor, eu sugeria que o bispo Edir Macedo desse um puxão de orelha nesse sujeito que falou, nesse fiel seguidor dele, né, que falou, o profissional dele que falou sobre isso, né, porque o Edir Macedo compôs com o Lula. Crivella, Crivella foi ministro do Lula, Crivella foi ministro da pesca do Lula, foi ministro do governo Lula-Dilma, desculpa. A Igreja Universal, a Igreja Universal, não primeiro nos anos 80, né, quando o Lula despontou como possível candidato, como possível presidente da república, a Igreja Universal fez um discurso de demonização, né, de anticomunismo brabo, né, mas depois que o Lula ganhou, depois que a presença do Lula, do governo Lula, as políticas sociais tiveram força na periferia entre o povão e a Igreja Universal está muito ligada ao povão, né, o Edir Macedo mudou totalmente a posição. O Edir Macedo, de demonizar o Lula, passou a endeusar o Lula, virou um puxa-saco oficial do Lula, né, né, virou um puxa-saco oficial do Lula, lógico, sempre querendo alguma coisa em troca, né, mas a Igreja Universal foi isso, é só a gente lembrar das coberturas da TV Record. TV Record, inclusive, teve um papel de análise crítica naquele período, muito positivo, com excelentes jornalistas, inclusive, né, Mesmo a Folha, o jornal da Igreja Universal, que é um jornal com 3 milhões de exemplares, fazia excelentes reportagens sobre miséria no Brasil, quais os grandes problemas a enfrentar, aí com o Bolsonaro, que ela não apoiou, logo de cara o Bolsonaro, ela apoiava o Alckmin, né, com o Bolsonaro, ela mudou de posição. Então, é um jogo de interesse muito grande. Eu sugeria que o Edir Macedo, com toda a sua sapiência do reino, né, fosse lá e desse um puxão de orelha nesse fiel profissional dele, nesse fiel servidor dele, pra parar de falar bobagem, né, tentar falar que cristão, quem acredita em Deus, não tem nada a ver com a esquerda. Ao contrário, se a gente for pegar pela história de Jesus Cristo, isso é o contrário, é a ligação com os pobres, a ligação com os pobres, é tentar enfrentar os problemas da miséria, da exclusão e tal. Então, eu sugeri ao Edir, pede pro filhote dele falar menos, falar menos.